Ford Avanti faz parte do maior grupo de concessionárias de São Paulo, são 15 lojas, tem uma pertinho de você, de Itaubaté a São Bernardo do Campo, promoção especial esse final de semana, você vai comprar carro, 2019 mais o preço... É isso aí de 2018, quer trocar o carro, o momento é agora, hein? Imperdível, começando... Começando com essa Ex-Sport Freestyle a partir de R$ 81.690, tem mais, bônus de R$ 8.000 com o seu usado na troca, hein? E ainda? Focus SE 1.6 mecânico a partir de R$ 65.990, com IPVA e documentação pago pela Avanti. Olha o Fiesta. E o Fiesta SE 1.6 a partir de R$ 49.990, também com taxa zero. Vamos falar de Ford Ka. Ford Ka 1.0, carro mais procurado da categoria, a partir de R$ 46.990, também com taxa zero. Esse é o sedã e tem o hatch. Ford Ka 1.0 a partir de R$ 41.990, também com taxa zero. Vem pra cá, aproveite, é claro que você quer também semi-novo. Aqui você vai encontrar várias marcas e modelos, revisados e com garantia. É isso aí. Mas a melhor avaliação do mercado não tem pra ninguém, hein? Vem conferir, vamos começar. Começando com o Voyage 1.6 Trendline, completasso 2017, só R$ 40.490. Uno? Uno Vivace 2015, muito novo, só R$ 18.990. Tá barato, hein? Estrada. Estrada Working, completasso 2016, só R$ 36.490. Tem Siena. Siena L 1.4, completo 2015, só R$ 31.990. Tá demais, hein? E o Fiesta? Que é um carro automático, olha isso aí. Fiesta Titânio automático 2014, completo só R$ 39.990. Preço tá incrível aqui, corre pra cá. HB20, sedã 1.6 2017, também completasso, só R$ 44.890. Esse Fluence vale a pena ver de perto, hein? Fluence Dynamic automático 2017, carro bom pra Uber Black, hein? Só R$ 59.990. Faz o seguinte, anota o endereço e corre pra cá. Avenida São Miguel, número 8777, o telefone do Bom Negócio, 2037 mil. E se você quer mandar uma mensagem, interagir com eles, manda nesse telefone. É isso aí, 999-34-0064, 999-34-0064. Manda uma mensagem pra gente e vem fazer um Bom Negócio. Avantiford.com.br, vem!